Slay, 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 Slay nessa pussie Ela tá molhada, tem um sweat, tô de uzi Miro na sua cara, no jaguar, tô de uzi Essa bitch eu fudi, já falei que é grubi Eu só quero a pussie Slay nessa pussie Ela tá molhada, tem um sweat, tô de uzi Miro na sua cara, no jaguar, tô de uzi Essa bitch eu fudi, já falei que é grubi Eu só quero a pussie Com cartão clonado, comprei dois balenciaga Beat do meu lado, tropa mocada na mala Living real trap, se afistado e só fala Hoje eu me sinto flex, ela me chupa na sala Isso é free, bro, nem tentar fazer Sabe eu tô slow, dropei MD O AC cheio de beat, mano eu já matei você Tô gastando o meu jeans, cinco beijos no api Yo, yo, ué, bi, ok, yo Grupe, grupi, na DM, tô no fusion, ela geme Lina Gucci, balizane, olha esse flow, cês no tênis Ok, vou parar por aqui, eu já zoei demais Ela ainda quer meu D, e isso cê não faz, lenta por si Ela tá molhada, tem um sweat, tô de uzi Miro na sua cara, no jaguar, tô de uzi Essa bitch eu fudi, já falei que é grubi Eu só quero a pussie, fler, fler, nessa pussie Ela tá molhada, tem um sweat, tô de uzi Miro na sua cara, no jaguar, tô de uzi Essa bitch eu fudi, já falei que é grubi Eu só quero a pussie Yo, beat Tchau, tchau.